A gente ouviu agora há pouco o presidente do Supremo, Luiz Fux, falando que o diálogo entre os poderes nunca foi interrompido. Vamos lembrar que houve aquele atrito grande, ele chegou a se posicionar na abertura dos trabalhos no Supremo na semana passada falando sobre os ataques, em especial, à democracia, às urnas eletrônicas e a ministros direcionados pelo presidente Bolsonaro. Mas hoje ele disse que, mesmo diante desse cenário, o diálogo nunca foi interrompido. Como é que está o clima nos bastidores do Supremo, hein, Carol? Boa noite para você. Oi, Diego. Oi, Carla. Boa noite para todos. É o seguinte, nos bastidores do Supremo, a ideia dos ministros é que esse diálogo direto entre o Supremo Tribunal Federal, entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro, ele está muito comprometido. Os ministros do Supremo acham que não é papel do Fux e nem papel de nenhum outro ministro do Judiciário procurar o Bolsonaro para o diálogo nesse exato momento. Por quê? Teve um crescente no diálogo, no tipo de ataque que o Bolsonaro fez ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE. Começou com xingamento, foi mais adiante e agora ele já está anunciando que vai pedir o impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes. Os ministros do Supremo acham que se o Fux tomar a iniciativa nesse exato momento para poder reavivar esse diálogo com o presidente Bolsonaro, será uma forma de desrespeitar o próprio Supremo como instituição. Por quê? O que acontece? O que acontece? Enquanto o presidente está atacando, eles acham que não é o momento de estender a mão, que é o papel do Bolsonaro agora, é pedir desculpa publicamente, é admitir que errou, é procurar o Supremo para o diálogo. A gente conhece muito bem o temperamento do presidente Bolsonaro e também o afã dele de atacar os ministros do Judiciário recentemente. Então, é pouco, eu diria que é impossível a gente esperar que o Bolsonaro tome essa iniciativa e que peça desculpa publicamente aos ministros do Judiciário. Então, esse diálogo vai ficar mesmo interrompido. O que o ministro Fux quis dizer? Que ele, enquanto instituição, enquanto líder do Supremo Tribunal Federal, ele não interrompeu o diálogo com os outros poderes. Ele conversou com o Pacheco, vai conversar com o Arthur Lira, presidente da Câmara, nos próximos dias. Agora, nesse exato momento em que estamos falando, o ministro Luiz Fux está reunido com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é um negociador que está tentando também restabelecer essa ponte entre o Palácio do Planalto e o Supremo. E o ministro Fux também conversou recentemente com o ministro da Defesa, Braga Neto. Também conversou com o ministro Tarsísio Freitas, da Infraestrutura. Também conversou com o Paulo Guedes, da Economia. Ele tem conversado com muitos integrantes do governo. Com essa fala, o ministro Fux quis dizer o seguinte. Ele não está conversando com o Bolsonaro porque o Bolsonaro não está dando terreno para que isso possa acontecer. Mas o diálogo institucional, o diálogo dele com outros setores do governo, não foi interrompido em nenhum momento, Diego.